Vamos falar sobre cuidados mútuos. Nós temos... A cultura hoje, ela traz filmes, a gente pode ouvir músicas que tratam o relacionamento e a gente às vezes vai aprendendo alguma coisa disso, né? A cultura, de um modo geral, ela tem conceitos a respeito de como um homem deve tratar uma mulher e a mulher é o homem. E às vezes a gente tem uma noção, talvez parecida com isso aqui, né? De como deve ser o relacionamento. O amor é um amor é bastante romântico, né? É entendido assim como o despertar de paixões. Eu me lembro, remotamente, tá? De umas figurinhas que tinha, assim, o amor é. Vinha na balinha e tinha diversas frasezinhas que falavam o que é que o amor é. Não sei se todos se lembram disso, né? Eu lembro bem remotamente, assim, de um passado bem distante. E aí, essas figurinhas tinham, por exemplo, assim, O amor é dormir risonho porque vi você em meu sonho. Tinha uma coisa assim. Ou o amor é escrever cartas românticas. O amor é ouvir as músicas que marcaram seus corações. Ou o amor, se a gente fosse trazer para os dias atuais, né? O amor é curtir todas as postagens deles nas redes sociais, né? Do meu amado. E aí tinha uma que eu achei bem interessante, que era o amor é ficar juntos e ser feliz para sempre. Né? Que elas sempre viveram felizes para sempre. E talvez essas mensagens a respeito do relacionamento de casal sempre tragam essa conotação de uma sensação. Elas vão ter que dar uma sensação de alegria. O amor, ele tem que trazer essa sensação de alegria. Quando a gente foi fazer curso de noivos, né? A voga, na época que eu fiz curso de noivos para casar, quase 20 anos atrás, era assim, você não se casa para ser feliz, mas para fazer o outro feliz. E aí, o que vocês acham? Certo ou errado? Podem levantar a mão. Eu queria fazer uma enquete. Acho que eu vou mudar nosso grupo do Telegram para poder fazer uma enquete, né? Fazer uma enquete lá no grupo e ver quem que acha que está certo e quem que acha que está errado. E aí, tem opiniões? Quem acha que está certo, pode levantar a mão, então. Só para eu ter uma ideia, assim. Tá, e quem acha que não, que não é isso? E quem que não acha nada, né? Eu não sabia que não acha nada. Bom, então vamos lá. A gente tem, de alguma maneira, esse desejo de ser feliz no casamento. E isso em si, não é errado. Mas olha só. Se a gente lembrar aqui das palavras de Agostinho de Poma. O problema nessa frase, o primeiro problema, né? Fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Então, a mentira dessa afirmação é que a gente tem que buscar a felicidade, que a felicidade vai ser encontrada na outra pessoa. Ou que a gente é capaz de promover essa felicidade para o outro. E, de alguma forma, a felicidade a gente só vai encontrar em Deus. Não adianta a gente achar que a gente tem esse poder ou essa capacidade de fazer o outro plenamente feliz. Um pecador não vai conseguir trazer felicidade plena a outro pecador. Então, essa felicidade não pode ser criada nesse relacionamento entre pecadores. E até mesmo se você for o melhor cônjuge de todos, você não vai conseguir satisfazer plenamente o outro, né? A gente só vai conseguir essa alegria plena em Cristo. Então, a gente tem que olhar para essa frase lá com uma outra perspectiva. Porque se o foco do casamento passa a ser trazer felicidade para a sua felicidade, a felicidade do outro, você está gerando um ídolo aí. E aí, a gente tem que ter cuidado. Essa frase do Augustinho de Pona vai refletir o que está lá no Salmo 73, 25, quando o salmista Azar que diz assim, Quem mais tem o eu no céu, não há outro em que eu me comprasse na terra. Porque essa é para o que nós fomos criados, né? E a gente volta então para o Catecismo Maior de Westminster, no qual ele responde a primeira pergunta. Qual é o fim principal do homem? Então, o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Lá no Catecismo Maior de Westminster, fala dessa verdade, né? Que retoma o que Augustinho estava falando e fala um algo a mais sobre o nosso objetivo e o nosso propósito. Então, um problema lá daquela afirmação, né? Do objetivo no nosso casamento é fazer o outro feliz, a priori o nosso objetivo não é esse. O nosso objetivo como cristão, primeiramente, está no relacionamento com Deus. E isso inclui o nosso relacionamento matrimonial. Quando a gente, o nosso relacionamento matrimonial tem que estar debaixo desse objetivo. Então, nem sempre, da glória a Deus, trará felicidade para o nosso corpo. E a gente tem que ter isso em mente, se a gente vai falar aqui sobre cuidados mútuos e, de repente, está pensando que o objetivo no cuidado mútuo é esse. Certo? Então, vamos lá. Será que, então, livre estou? Não preciso mais me preocupar com nada, me fazer o outro feliz. É assim? A gente pode viver agora como Elza do Frozen? Vamos abrir lá em 1 Coríntios 7, 32 a 34. 1 Coríntios 7, 32 a 34. Será que a gente não precisa mesmo se preocupar em fazer o outro feliz, então? Eu vou ler aqui, lá em 1 Coríntios, né? O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar à esposa e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Então, a gente tem a liberdade de Cristo, né? Conforme a gente fala lá em Gálatas 5, de 3 a 14, diz assim. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes, servos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito. A saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, apesar da gente não ter sido criado para fazer uma outra pessoa feliz. Esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. A gente tem sim obrigações. E o Paulo revela que o casamento, ele traz consigo obrigações. Porque a gente não está mais nessa liberdade, né? Igual a Elza, mas estamos comprometidos por causa de algo. Então, nós temos aqui... Então, por que nós temos esse compromisso, né? Olhem para suas mãos aí. Vê se vocês veem algo diferente, assim, algo brilhante. Cada um de nós tem... Carrega consigo aqui no dedo uma aliança. E a aliança nada mais é do que um símbolo. Um símbolo de algo, né? Aqui eu botei o casal dando um acordo de mindinhos, né? Quem era criança fazia um acordo de mindinho aqui para falar que era verdade, que ia cumprir, né? Podia ser amigo de novo. Esse casal aí, né? Se comprometeu e usa a aliança. E cada um de nós tem essa aliança porque é um símbolo do nosso relacionamento do pacto que foi feito. Se a gente olhar no dicionário, essas palavras estão todas relacionadas entre si. Aliança que se relaciona com o pacto, que se relaciona com o juramento, que se relaciona com promessa, com obrigações, com compromisso, com voto. E se a gente fosse olhar, assim, para o significado de algumas delas, né? Bem explícito, explícito, tem falando assim, cadê aqui? Deixa eu ver a descrição. Coloquei aqui. Ele está falando, assim, de quando a gente se compromete com alguém por causa de um ser superior. Uma dessas, com relação ao voto, né? E um compromisso feito para com Deus. Então, lá em Gênesis 2, 23 a 24, quando a gente vê a declaração de Adão a respeito da mulher, falando esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E vai se chamar varô porque foi tomado de mim. Ele está fazendo ali, não só um poema, uma poesia, uma exaltação. Mas ele está fazendo os seus votos. E ele está falando, você é meu parente, eu me comprometo com você. Igual quando o pessoal de Hebron se juntou e jurou lealdade a Davi, quando ele estava se tornando rei. Então, é a mesma palavra usada, assim, com relação aos votos. E Adão faz esse voto à sua mulher Eva. E também Deus, Deus mesmo mostra como é essa relação deles, quando ele fala da humanidade. E ele dá para ela, para a humanidade, o nome de Adão. Lá em Gênesis 5, 12, 5, 1 e 2, que diz assim. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. E lhe chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Então, Deus não deu um nome diferente para cada um deles. Chamou-os pelo mesmo nome. E isso indica o caráter e a essência do casamento. Porque ele estava falando, vocês dois são um. E no momento do casamento, dessa aliança, o pacto é feito. Inclusive, as mulheres costumam trocar o nome e botar o nome do marido. E essa é uma representação, uma segunda representação. De que a essência do casal foi alterada. E que agora eles são um. Então, os nossos compromissos matrimoniais são estabelecidos por causa da aliança. E a gente não pode tomar esse dia, né? Dos votos feitos de uma maneira sem levar isso realmente a sério. Porque às vezes você tem aquele momento como uma cerimônia onde você vai festejar e celebrar. Mas são compromissos assumidos e não só compromisso com o seu marido ou com a sua esposa. Mas compromissos assumidos diante de Deus. E Deus é a testemunha desse voto, desse juramento feito. E a Bíblia fala que a gente não pode jurar tolamente. Não pode fazer um voto que a gente não vai cumprir. Se a gente vai fazer um voto que a gente não vai cumprir, é melhor que não vote. Não é isso que a Bíblia fala? Então, que tipo de aliança é essa que é feita no casamento, né? A gente se compromete com a galinha ou com o porco? Acho que alguns já viram essa ilustração. Então, a galinha para o café da manhã, né? A gente vai comer ovos e bacon e a galinha, ela vai dar os ovos. Ela está comprometida com o nosso café da manhã. Mas o porco também vai entrar com o bacon no café da manhã. E eu acho que ele está, de alguma forma, a compromisso dele é maior. E a gente tem que pensar nos nossos votos. A aliança feita, nosso comprometimento não é igual o da galinha. Nosso comprometimento feito já é igual o do porco. Você se comprometeu e eu me lembro dos meus votos de casamento. E no final ele terminava assim. Para isso, envidarei todos os meus esforços. Então, a gente fala assim, para isso, empenho a minha vida. Esses votos de casamento, eles têm um peso e um comprometimento que a gente não pode deixar de levar a sério. Esse voto feito diante de Deus. Então, lá no texto que eu estava falando, Lá de Eclesiastes 5, 1, 7, que diz assim. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Quando chegar-se para ouvir o melhor, quando chegar-se para ouvir, é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm sonhos e do muito falar palavras néstias. Quanto a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpada, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadmertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos a paridade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. E aí eu sinto dizer que os votos já foram fés, né? Por cada um de nós. Agora não tem mais jeito. Você já votou? Não tem como você falar assim, ah, eu não sabia que eu tinha que cumprir isso. Quando eu casei, me falaram assim, eu falei, mas foi inadmertência. Não, o voto que você fez diante de Deus foi algo sério e deve ser cumprido. Eu me lembro do meu sogro contando uma história, né? De um casal, né? O casal estava diante lá do pastor para o casamento e o pastor começou a perguntar para ele no microfone. Você promete ser fiel na saúde ou na doença? E aí ele respondia, na saúde! E aí falaram, na alegria ou na tristeza? Na alegria! Ah, promete ser fiel na riqueza, na pobreza? Na riqueza! Porque de alguma forma ele falava assim, não, essa outra parte deixa, né? Se eu tiver que escolher, eu vou escolher a parte boa. É um ou outro, né? Ele achava que ele poderia escolher qual das duas partes. Mas não é assim. Os nossos votos são para uma situação ou a outra. As duas coisas vão ser necessárias. Então, por isso que lá do texto de Paulo ele fala, né? Tais pessoas sofrerão angústias na carne ou quiser apontar-nos. Ele está falando sobre pessoas casadas, né? Quando ele está falando sobre as perseguições que aconteceriam e tal. Então, aqui tem o rapazinho com o sapato. Help me, né? Eu vou ter que cumprir esses votos mesmo? Eu vou ter que deixar de ser Elsa, nem passar a ser um homem? Sério? A gente acha que isso daí não acontece, né? Mas que a gente foge no dia a dia dessas responsabilidades. E se a gente, mesmo que a gente não tenha usado um sapato assim no dia a dia, tem hora que a gente quer também pular, pular anel, pedir socorro. E isso, de certa forma, é normal, né? A gente vê Jesus, num momento de grande angústia e sofrimento, ele pede, Deus, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele reafirma, não seja feito o que eu quero, mas a tua vontade. E a gente tem que olhar para o casamento e saber que isso revela um grau de entrega. Que ele é um reflexo do relacionamento de Cristo e da igreja. Então, quando a gente pensa assim, nas dificuldades do casamento e como isso pode trazer angústia e pode trazer todas essas dificuldades da vida conjugal, a gente também lembra do sacrifício de Cristo. E vê que o sacrifício dele foi grande e enorme. E que a noiva dele é uma noiva imperfeita. E que, mesmo assim, ele ama e se compromete conosco. Então, mesmo que você nunca tenha feito esse juramento, né? Não fiz meu casamento religioso, só casei no civil. Mas você disse em algum momento, você disse o sim para a sua esposa. Você resolveu ir morar junto com ela e tal? E é importante que esses votos sejam reafirmados diante de Deus. Mas você já está obrigado pelo seu sim. Porque a palavra de Deus diz que sim, o nosso sim deve ser sim e o não, não. Então, a gente está assim, acessados pela nossa palavra, né? Antigamente tinha o fio do bigode, não precisava de contrato, de assinar nada. E a palavra valia. Mas Deus continua olhando para a nossa aliança, para o nosso relacionamento dessa forma. A nossa palavra foi dada. E a gente tem que ser pessoas de honra, que honrem a nossa palavra. Mas assim, o casamento não é só tristeza, né? Não é só amargura. Deus mesmo cria o casamento falando, isso é bom. Não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer algo que vai ser bom. E aí, no final da criação, ele fala, olha, isso é muito bom. Lá em Gênesis 2,18, né? E por que isso é muito bom? Porque isso daqui está apontando para algo maior. Ele faz o casamento olhando para a união de Cristo e da igreja. Então, quando o casal está junto e se compromete em refletir essa realidade, aí sim ele está cumprindo o objetivo do casamento. Certo? Alguma dúvida até aqui? Não é? Então, esse relacionamento do casamento, o casamento como criação de Deus, ele tem esse caráter sublime de revelar o relacionamento de Cristo com o seu povo. Na semana passada, nós vimos os deveres da esposa com a Michelle e na semana anterior os deveres do marido com o Gustavo. Eu vou passar aqui rapidamente só para a gente dar uma relembrada. Então, a gente já falou sobre alguns dos deveres do marido, né? O dever de provisão, eu não vou ler todos os textos, né? Depois eu posso mandar a apresentação para vocês. Talvez vocês olhem e estudem aí. Mas, com relação à provisão, a gente tem lá em Êxodo falando que o marido, se ele se casasse novamente, ele ainda estava obrigado a prover roupa, alimento e dar todo o necessário para a primeira esposa, né? E ele mostra assim que o marido tem sim essa obrigação de trazer o sustento. Outra função, ele fala da função de proteção. Lá em 1 Pedro 3, 7, quando fala sobre o marido amar a esposa, né? Ele não tem que ser duro porque ele é mais forte com a esposa, mas ele tem que ser duro em favor da sua esposa. E não é, ele não vai estar com a esposa com uma parte mais frágil, olhando assim, ah, estou em vantagem, sou mais forte. Mas a parte mais frágil está do seu time. Então, como é que você vai fazer para o seu time ganhar a batalha, né? Já que você tem uma parte mais frágil. O homem sendo mais forte, ele tem essa função de proteção da esposa. A esposa não como um adversário, mas como alguém que precisa também da sua proteção. E também tem a função de ensino. Onde lá em 1 Coríntios fala que se a mulher tem alguma dúvida, que ela vá perguntar para o marido. Que se ela quiser aprender, ela pergunte para o seu marido. Então, o marido tem essa função de ensinar a sua esposa, de trazer... O Douglas Wilson fala assim que ele deve estabelecer um lar confessional. Ele tem que estar mostrando para a sua família em que vocês acreditam e por qual caminho vocês estão seguindo. E trazer todo o ensino bíblico e as bases para dentro de casa. E também tem a função do contentamento. Lá em Provérbios fala assim, quem nasce uma esposa, acho bem, alcançou o favor do Senhor. E ele fala, tá, se alegrar com a mulher da sua mocidade. Então, as vezes a gente acha que a mulher, ah, deu uma engordadinha, né? Aí você começa a ficar assim, satisfeito com a mulher. Mas ele fala assim, que a gente, os homens, eles têm o dever de trazer essa alegria para o casamento, né? Trazer essa... Estar satisfeito com a sua mulher e com a mulher que Deus te deu. Então, é um outro dever do marido, de estar satisfeito com a esposa. Um outro dever do marido diz respeito às responsabilidades assumidas pela sua esposa. Se a sua esposa fez um compromisso com alguém, você é responsável pelo compromisso que ela fez. E aí, se ela não cumprir isso, você está responsável. É como se você fosse o fiador, né? No caso de um aluguel aí, você tem a figura do fiador que vai pagar o aluguel se o outro não cumprir o compromisso. E nesse caso, os maridos são como os fiadores de sua esposa. Assumem as responsabilidades pelos compromissos assumidos por ela. No outro lado, a esposa tem esse papel de auxílio. Lá em Gênesis fala, para que a mulher foi criada? Para ser uma auxiliadora. E eu acho bem bonito esse texto, porque ele traz a palavra ézer para a auxiliadora. Esse ézer está falando sobre o auxílio também que Deus presta ao seu povo. Muitas vezes Deus fala que eu te auxilio, eu auxilio o povo. Ele usa essa palavra ézer. E que maravilhoso é, né? Uma mulher poder ser o auxílio como Deus é o auxílio para o seu povo. Com relação também ao respeito, a sua responsabilidade é dada para as mulheres. Lá em Efésio 5, 33, fala assim, As mulheres respeitam os seus maridos. E para a gente é muito mais fácil amar do que respeitar. Às vezes a maledicência, né? Falando mal, ah, meu marido não faz isso. Igual a Michelle comentou, né? A roda das escarnecedoras, né? Falando mal dos maridos. Ou mesmo desrespeitando as decisões que ele toma. Então, é uma outra função das mulheres o respeito. A responsabilidade sexual, responsividade sexual. Ou seja, também prover ao marido o que é necessário para ele esteja satisfeito sexualmente. E da mesma forma, o marido, quando fala sobre provisão, também é a provisão sexual. Diz respeito também à provisão de filhos. Nem o marido, nem a esposa tem o direito de negar ao outro filhos. Então, entra também nos deveres de marido e esposa. Com relação à administração. Quando fala a esposa, ela administra bem, dá tarefa às suas servas, administra a casa, né? Cuida do andamento da casa. Então, isso é uma tarefa dada para as esposas. Um cuidado mútuo, cuidado com o seu esposo. Então, a mulher vai saber, né? Se está perto, chegando o frio agora, que vai, vou reabrir as lojas. Vou atrás de moletom para todo mundo, né? Que o inverno já está chegando. A gente tem que estar pensando aqui, o que é que vamos comer essa semana? O mercado, né? Está faltando alguma coisa de mercado. Administrar toda essa logística, né? Eu falo que eu, mãe de quatro filhos, com o Gustavo lá também trabalhando de casa, eu estou me especializando em logística, né? Porque a gente tem que estar pensando sempre ali à frente um pouco. Então, é uma tarefa das mulheres estarem cientes de o que acontece, de quais são as necessidades da sua família, do seu esposo, e prover com relação também às roupas, né? Vai ter alguma reunião, vai ter que ter alguma roupa que vai ter que estar limpa e preparada para alguma ocasião. Isso é um trabalho feminino. E a amabilidade. A amabilidade no trato, porque a língua também pode ficar, ser uma falta de cuidado conjugal. Na forma como você trata o seu esposo, e a Bíblia fala, né? Que a mulher richosa, como uma goteira, caindo. E a gente que às vezes fica com a pia pingando, as mulheres já acham ruim, né? Então, a gente sabe bem como que podemos ser incômodas e não demonstrar essa falta de cuidado. Então, o cuidado com a língua, com a amabilidade. São alguns dos deveres que a Bíblia já traz entre marido e esposa. Mas eu quero levantar um pouquinho nos votos para a gente falar que esses mandamentos que são dados são os mandamentos dados para as nossas respectivas fraquezas no desempenho de nossos deveres. É o que o Douglas Wilson coloca no livro dele. Quando Deus traz ordens bem específicas para homens e para mulheres, é porque Ele sabe que isso é o seu calo do dedo do pé. Que é onde você precisa de um empurrãozinho. Porque essa parte é difícil. Então, a gente tem que olhar para essas instruções específicas de maneira bem atenta. Porque a Bíblia mostra elas para a gente para a gente saber que isso é uma fraqueza. E independente se o nosso cônjuge está cumprindo as tarefas dele ou se a esposa está cumprindo as dela, o nosso dever é a obediência. Então, nossa obediência a Deus não depende da obediência do nosso cônjuge. Não adianta você olhar para essa lista assim, ah, não vou respeitar porque ele não se dá o respeito, né? Um homem que não faz isso, não faz isso, não faz isso. Então, você está colocando a sua obediência, a obediência dele como uma condição a sua. Não é isso que a Bíblia ensina. Então, vamos lá, voltando aos votos, né? Na saúde e na doença. Os momentos de doença são momentos tensos em casa, né? E as mulheres, assim, apesar de muitas vezes não terem doenças muito graves, eu sei que existem doenças bastante limitantes. Teve uma época que o Gustavo estava com crise de hérnia. Então, os movimentos eram difíceis, né? E aí, ele que sempre me ajudou, nesse momento teve que ser cuidado. E aí, a gente pode desenvolver uma certa amargura nesses momentos de doença, falando assim, ah, ele não está conseguindo me ajudar, eu estou sobrecarregada. Ou mesmo o marido, né? Uma mulher doente, a mulher às vezes não se dá nem o direito de ficar dentada numa cama porque, trendizando, o marido também não consegue assumir essas tarefas para amar a doença. E aí, às vezes, a doença não é nem tão grave assim, né? A gente, olhando para esse rapaz aqui, as mulheres logo pensaram, não aguenta nem uma gripe, uma gripezinha, né? Hoje, gripezinha, a gente já assusta com a gripezinha, né? Mas, é, ontem o Gustavo furou o pé com um ferrão de abelha, né? E a tendência do nosso coração de mulher é falar assim, esses homens são muito fracos, né? Porque aí, chegou e tal, aí tem que tirar com a pinça e reclama e tal. E a nossa tendência é subestimar a dor do outro. É falar assim, ah, não está vivendo tanto assim não, é exagerado. Será que a gente já está cumprindo esses votos de amar na saúde e na doença? Quando a coisa é pequena, você está se sentindo mal? O que eu posso te servir para que eu cuide de você também na doença? E nos momentos de saúde também, né? Vamos fazer exercício físico juntos? Vamos cooperar para que a gente esteja em saúde? Pressão está alta? Vamos, é... Você pode ir mais cedo para fazer o ginástica? Eu vou cuidar do resto do esquema aqui. Como que você pode organizar a vida de forma a servir o outro para que ele mantenha a sua saúde? A Bíblia fala sobre a gente cuidar do outro como se fosse o nosso próprio corpo. E a gente cuida do corpo e alimenta o corpo, né? Às vezes os homens não estão nem preocupados com alimentação saudável, mas cooperem com a sua esposa. Ela está preocupada com alimentação saudável, né? E ela está buscando ali trazer verduras para a sua mesa ou trazer elementos mais naturais. E às vezes os homens menosprezam esse trabalho como algo desnecessário. Mas é uma preocupação. E é uma preocupação que o casal deve ter da saúde e da doença. De cumprir esses votos em cuidar do corpo um do outro. Uma outra... É... Uma outra situação, né? Na riqueza ou na pobreza? Nessas questões a gente começa a ver as nossas dificuldades em encarar os ídolos do nosso coração. A gente ainda vai tratar sobre as finanças no casal aqui nessas aulas. Mas as grandes dificuldades com relação a servir e cuidar um do outro na riqueza e na pobreza estão relacionadas a ídolos do coração. Porque a gente está servindo a dois senhores. A gente está querendo servir ao dinheiro e servir a Deus ao mesmo tempo. E isso não funciona. Então, aí a mulher, né? Gastou demais no cartão de crédito. Levou o pagadão do marido. Porque ele não está conseguindo visualizar que ele também vai poder amá-la na pobreza, se for o caso. E aí as mulheres, né? Às vezes também não servem dessa forma. Ou gastam mais do que deveriam. Não administrando corretamente. Ou de forma prudente os bens do casal. Mas porque também estão preocupados com o obter. Então, a gente tem algumas preocupações aqui no momento da riqueza, né? Onde a gente quer somente acumular, acumular, acumular. E não dispensar isso ao outro. Ou está, né? Compre às vezes muitos brinquedinhos novos, joguinhos de videogame. Ou aparelhos de culinária. Alguma coisa assim que você compra e compra pra você. Mas se a sua esposa faz um gasto extra, não. Ó. Cuidado aí com o nosso dinheiro, tá? E você começa a limitar algumas coisas, mas pra você sim. Ou o contrário, né? A esposa também acha ruim das coisas que o marido compra pra família. Ou mesmo pra uso fruto dele. E ele não sabe lidar bem com essas questões financeiras no casal. Agora, a gente tem que estar atento que independente da situação financeira, a Bíblia fala que se a gente tem o que comer, o que vestir, estejamos contentes. E o casal, eu vejo assim, muitos casais esperando pra se casar quando tiver uma boa condição de vida. Porque eles querem ser felizes apenas na riqueza. Eles estão igual aquele casal, né? O homem lá no casamento falando pro pastor. É na riqueza ou na pobreza? Não. Só na riqueza. E aí estão esperando pra se casar quando tiverem com boas condições financeiras. Às vezes a gente acha que isso é o que vai sustentar o nosso casamento. Mas a gente tem que se lembrar que os nossos votos são feitos pras duas situações. E que Deus provê pro casal. E as nossas confianças, o nosso alicerce tem que estar aí com o Senhor e não nas nossas posses. Então, a forma da gente cuidar, os cuidados mútuos, diz respeito também ao cuidado financeiro do casal. Em sermos bons bordons do dinheiro, mas também em sabermos usar pra presentear, pra agradar. Existem alguns textos na Bíblia mostrando isso, né? Que o marido pode trazer coisas pra esposa. Não tá errada aquela primeira imagem, né? As flores guardadas atrás pra entregar. Esse não é o nosso objetivo principal. Mas isso pode ser feito sim. E tem aquilo na alegria e na tristeza. A gente tem também... A gente queria ter só momentos alegres. Eu diria que o dinheiro é um dos ídolos a nosso outro ídolo que é da nossa sociedade atual, é a alegria. A gente acha que se a gente não tá alegre tem algum problema, né? De... Assim, a gente tem que resolver essa situação porque a alegria tem que reinar. Me lembro daquele filme A Praia. Não tinha umas pessoas que ficaram numa ilha deserta e a alegria reinava, imperava nessa ilha deserta, até que teve algum problema ali. E aí eles tinham que... Eles começaram a querer maquiar a situação pra voltar a ter essa alegria. Então, a gente tem que ter um cuidado também se a gente não tá colocando a alegria como nosso alvo principal e tentando maquiar situações pra que falasse, não, tá tudo bem, tá todo mundo alegre. Porque a gente não suporta os momentos de tristeza. A gente não quer viver e ser leal também na tristeza. Então, às vezes as mulheres estão ali, a mulher tá cabeça baixa, tá às vezes chateada com alguma coisa e aí o marido fala assim, o que é isso, mulher? Tem nada não, né? Isso que você tá sentindo não é legítimo. E a gente tem que tomar cuidado com isso, que a gente tem que olhar pro nosso cônjuge e perceber as emoções também que estão no coração dele ou dela, né? Tanto na alegria, a gente pode se alegrar com as vitórias, com as conquistas e essa parte fácil. Mas nos momentos de tristeza, a gente vê na Bíblia exemplos quando Davi vai de Sérgio, perdem o seu filho e aí a Bíblia fala que Davi consolou-a e ele estava com ela no momento da tristeza. Lá em Oséias também, fala que Oséias, ele se casa com uma mulher que é uma prostituta, que o abandona e aí ele fala assim, olha, eu vou levar, levarei você ao deserto e lhe falarei o coração. Em Oséias 2,14, ele faz a confrontação dos pecados dela, porque nos momentos de tristeza também estava ao lado ali. E a gente tem que estar atento com o nosso cônjuge, nesse cuidado mútuo do coração, dos sentimentos, do que está se passando na mente, quais são as preocupações, quais são os desejos, os anseios, porque aí a gente vai poder estar cumprindo os votos que a gente fez, de ser fiel na alegria e na tristeza. E a gente, será que a gente tem mostrado essa compaixão com o nosso cônjuge? De sentir as dores dele, se preocupar e estar ao lado, né? Essa é uma... Às vezes você chega e fala assim, não, vou resolver isso daqui. Mas às vezes não é a resolução, é ter o companheiro para o momento. E a gente precisa estar junto também nesse momento de tristeza. Então, alguns deveres conjugais que são deveres de todo, de ambos, né? Do casal. Vamos abrir aí em Mateus 19? Mateus 19, 4 e 5. Quando Jesus está falando para os fariseus, né? Ele disse assim, que Deus falou, por essa causa deixará o homem pai e mãe. Quando ele está falando sobre o casamento. Um dos deveres, então, do casal, o cuidado mútuo é o deixar pai e mãe. E a gente vê muitos casais, principalmente casais recém-casados, que têm dificuldade em deixar pai e mãe. Onde um deles ainda busca o pai e os conselhos da mãe e coloca esses conselhos em posição superior ao do cônjuge. Então, esse cuidado no casamento, a gente tem que deixar de depender, tanto financeiramente, deixar de depender emocionalmente. Essa dependência dos pais revela um problema para o casamento. E se a gente quer trazer um cuidado para o nosso cônjuge, é importante a gente deixar o pai e mãe. Vamos ler, então. Podem ler. Mateus 19, 4 e 5. 1, 2, 3. Então, respondeu a ele, não tem deslito que o Criador, desde o princípio, se fez com homem e mulher, e que diz, por essa causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois um sábado. Então, é isso aí, a união e a intimidade. De um lado a gente tem o deixar, do outro lado a gente tem o unir-se. E a gente, essa união, ela está falando de unir de forma que seja uma só carne. A gente já falou sobre isso aqui, sobre essa mudança de essência. É uma união do corpo, da alma e do propósito. Então, é uma união, a gente vê, assim, muitos casais que experimentam solidão dentro do próprio casamento. Quando eles deveriam estar unidos com o cônjuge, unidos em todos os aspectos. E poucas coisas são mais difíceis do que um casal, uma pessoa se sentir sozinha dentro do casamento. Então, a gente tem que buscar essa união. Uma união pela amizade, em trocar ideias, em pensar resoluções de problemas. Em ter companheirismo nas atividades, nas rotinas da vida. E também com a intimidade, em relação à intimidade sexual. Isso não pode ser deixado de lado, né? Se o casal se tornar, se tornarem bons amigos. Mas, o cuidado mútuo tem que envolver tanto essa união, a união do corpo, em estar juntos e compartilhar também esses momentos de intimidade sexual. Quanto a intimidade relacional no que a gente vive, no que a gente fala. E estar disposto a escutar um ao outro. E a gente também vai ter aula falando sobre comunicação. Que vai entrar bastante nesses aspectos de se relacionar e criar intimidade. Com relação à fidelidade, vamos abrir, então, em Provérbios 2,17. Faz assim, ó. Daqui pra lá, abre Provérbios 2,17. E daqui pra cá, Malaquias 2,14. Então, vamos lá. Provérbios 2,17. Podem ler daqui. Um, dois, três. Quando fala que a mulher adulta, ela se esquece da aliança da sua homocidade. A aliança que foi feita, os votos que foram feitos, e ela se esquece disso. E isso é tomado como grave perante Deus. A fidelidade, e a fidelidade aos votos, e se esquecer de que você é leal a ela, aquela pessoa. Então, quando a gente diz sim nos votos matrimoniais, a gente tá falando não pra todos os outros. E eu escolhi esse homem, essa mulher, pra ser a minha esposa, e aí eu estou dizendo não pra todos os outros. Então, isso é muito importante. Então, isso é muito importante. Malaquias 2,14. De cá. Um, dois, três. E aqui em Malaquias, é bastante severo, porque tá falando que essa falta de lealdade, a mulher da mocidade, gera um rompimento do relacionamento do homem também com Deus. E Deus não aceita as ofertas feitas por esse povo, porque eles se esqueceram da aliança feita com a mulher da mocidade. Então, a fidelidade, Jesus eleva a um patamar altíssimo, quando ele diz que essa fidelidade, ela não é apenas uma fidelidade de atitudes, mas de pensamento. E se a gente não vigiar os nossos pensamentos, é muito fácil a gente esquecer que a gente disse sim pra nosso cônjuge e começar a olhar outras coisas e se sentir atraído por outras coisas. A nossa fidelidade é uma fidelidade exclusiva. Então, é importante que a gente saiba que esse é um dos deveres conjugais e esse é um cuidado que a gente tem que ter. Será que quando passa uma mulher assim, você dá aquela viradinha? Será que as mulheres também recebem alguma foto do homem lá fortão e falou uau? E a gente, às vezes, acha que essas coisas são coisas pequenas, que não tem problema. Mas isso é sério. Deus, ele requer de nós uma postura madura com relação a isso. A mantermos-nos fiéis ao nosso casamento. E uma outra coisa que ele fala com relação a permanência. Vamos abrir em Marcos 10, 9. Aqui é a continuação também de Mateus. A gente leu isso em Mateus, mas em Marcos 10, 9 é repetido. Então, vamos ler Marcos 10, 9. 1, 2, 3. E aqui ele está falando sobre a questão do divórcio, né? A gente tem visto que isso tem se tornado cada vez mais comum e até no meio cristão, os diversos, os divórcios borbulham assim, aparecem. Mas o que a Bíblia trata é que esse casamento não deve ser desfeito. E é diferente do que a gente vê por aí. Às vezes a gente vê casais falando assim, a gente vai ficar aqui, vamos testar se vai dar certo. Eu li uma reportagem falando que eles estavam querendo instituir casamentos temporários. Então, você podia fazer um acordo por 3 anos e aí depois dos 3 anos você oficializava essa união, entendeu? Depois dos 3 anos, porque aí em 3 anos você tinha que testar se ia dar certo ou não ia dar certo. Mas o voto que Deus fala, né? Os nossos votos são votos eternos, são votos de permanência. Então, o nosso dever é ser fiel na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, na alegria, na tristeza, até que a morte os separe. E esses são os deveres, né? De marido e de mulher. De enfrentar essas situações, mesmo situações difíceis, e saber que não são essas coisas que vão separar a união, mas que apenas a morte poderia separar essa união. Eu não lembro de uma entrevista, né? De um pai falando sobre casamento e ele faz a pergunta, né? Se já um dos pastores lá já tinha tido vontade de se separar da esposa, não sei se ele mesmo responde essa pergunta. E ele fala assim, não, separar nunca não, mas assassinato eu já tive vontade, né? Porque é só a morte que separa. Então, ele tinha vontade de matar, mas de separar não. É uma brincadeira, mas a gente tem que ter essa consciência de que o nosso relacionamento, a gente não tem que estar oscilando, assim, ai, hoje eu estou aqui com você, amanhã eu não sei se eu vou estar, porque se a coisa ficar difícil, né? Eu posso ir embora. Os nossos votos são votos eternos, até que a morte os separe. E aí, o Douglas Wilson, no livrinho que a gente está seguindo, né? Na nossa classe, ele traz mais duas obrigações, o que eu achei bem interessante. O cultivo da beleza, o cultivo da beleza no casamento. Ele fala que isso, inclusive, ele traz como obrigação do marido. Fazer com que sua esposa seja mais bonita a cada ano, a cada dia que passa. Ele fala que se a mulher permanece ou vai ficando mais feia ao longo dos anos, a culpa é do marido, porque é ele que tem que cultivar a beleza no casamento. Então, desde o presentear de perfumes e de roupas, ou mesmo tratamentos cosméticos, o marido tem que prover isso para sua esposa estar bela. E também, o prover que ela se vista do traje interior. Porque Deus, é... O foco de Deus é que você cuide de dentro do coração e isso se reflita no exterior. Então, também é papel do homem cultivar a beleza da sua esposa, a beleza interior da sua esposa. De forma que ela tenha os frutos do Espírito e ela possa refletir isso para as outras pessoas. Da mesma forma, a mulher vai cultivar a beleza no casamento. Para a gente, eu acho que para as mulheres, de maneira geral, isso é um pouco mais fácil. A gente está ali com uma percepção estética das coisas, né? Da organização da casa, de colocar umas flores, alguma coisa assim. De forma a alegrar o ambiente. A gente vê na Bíblia que Deus se importa com a beleza. E em vários momentos, desde o ornamento do templo, de todos os detalhes que são dados ali. E quando fala que Jesus, ele vem, ele orna a sua noiva. Ele coloca ela sem mancha, sem mácula. Mostra que ela está vestida lindamente, né? Quando fala sobre Cristo, ornando a sua noiva. E isso também é algo que a gente tem que estar atento. De encher o nosso casamento de beleza, de verdade, de bondade. Com o cultivo também da cortesia. Em Provérbios 31, 28 e 29. Vamos abrir também para ler esse texto. Provérbios 31, 28 e 29. Podem ler. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Falando aqui do louvor que o homem presta a sua esposa. E isso é tão importante a gente sentir esse cuidado do nosso marido nas palavras. Em um elogio sincero. Em demonstrar o apreço dele por nós. Isso é tão bom e nos enche tanto de gratidão. Gratidão a Deus também por esse relacionamento. Um relacionamento pacífico e cortês. E aí o Douglas Wilson fala assim. Quer dizer então que eu vou ter que dar a volta no carro e abrir a porta para minha esposa? Se isso demonstrar cortesia para ela, sim. É isso que a Bíblia fala. Você tem que trazer esses elementos de cortesia em todas as situações. A mulher também pode fazer algo pelo marido para demonstrar essa gentileza e cortesia para ele. E é um serviço que é dado e prestado de maneira que você atenda e cumpre os seus deveres conjugais. A gente tem a impressão assim, às vezes, de que esses deveres são deveres... Não é espontâneo, né? Se é um dever aqui, eu não estou fazendo isso de bom grado. Porque é um dever que eu tenho que cumprir. E isso vem um pouco da nossa sensação, né? De que... A gente pensa, sim, o amor, né? A gente remete àquela ideia inicial de que isso é uma sensação. O amor é algo que a gente está sentindo, um sentimento, algo emotivo. E a Bíblia também manda amar. Então, não é algo que a gente vai simplesmente sentir, mas é um mandamento. Lá em Efésios 5, 25. Vamos ler também. Efésios 5, 25. Eu vou ler esse daqui. Marido, amai-vos a mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Então, esse amor, o amor que às vezes é colocado para as mulheres, as mulheres pensam assim, olha... Eu vou me doar e vou fazer algo por alguém e isso é amor. E às vezes os homens pensam assim, olha, não vou criar problema para ninguém, isso é amor. Mas, na verdade, você vai enfrentar problemas por causa do seu esposo e isso é amor. Você vai enfrentar os problemas por causa do seu esposo e isso é amor. Então, o Cristo, ele amou e se entregou por causa da igreja. E a força masculina, ela não tem que ser usada para tomar as coisas, mas para dar, para doar. Então, volta aqui no que o marido tem que tratar a mulher como a parte mais frágil, tratar com dignidade. E tudo isso vai refletir o amor no mandamento de Deus. A dignidade porque ela é criatura de Deus, feita a imagem e semelhança de Deus. E quando a gente olha para o nosso cônjuge como feita a imagem e semelhança de Deus, a gente ama ele como o nosso próximo. Quem é o próximo mais próximo de nós, se não o nosso marido e a nossa esposa? E, às vezes, a gente olha esse versículo pensando só nos que a gente cruza ali na rua e não pensando nos que estão dia a dia próximos a nós. Com relação ao amor da esposa, fala em Tito 2,4. Afim de instruírem as jovens recém-casadas, amarem o marido e seus filhos. E, às vezes, a gente fala assim, ah, eu já amo o meu marido e o meu filho. Ah, mas a Bíblia fala que precisa ser ensinado, né? Então, não é uma coisa natural. Muitas vezes a gente acha que isso vai surgir naturalmente, mas é uma coisa que a gente precisa aprender, é uma coisa que tem que ser desenvolvida e aprendida. Então, as mulheres, se isso fosse simples, né? A gente não estava aqui escrito na Bíblia, porque isso é uma necessidade também nossa, de aprender a amar o filho e os maridos. A gente acha que o amor não pode ser exigido, ele tem que ser espontâneo e que amor e paixão são diferentes disso daqui, né? Que a gente tem que tentar manter esse frisson inicial do namoro, de tentar estar sempre com aquela paixão e estimular que essa paixão seja cultivada no relacionamento. Talvez é isso que a sociedade e esses filmes estão falando pra gente, que a gente tem que sempre manter o casamento nesse nível, assim, de paixão, de... né? O fogo que está ali no relacionamento. Mas o que a Bíblia fala, não, que esse amor, ele tem que amadurecer. E esse amor que vai amadurecer, esse amor que está em Romanos 13, 8, que fala assim, A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. O amor é... Quando a gente está devendo dinheiro pra alguém, a gente consegue pagar. É isso que esse texto está falando, assim, por mais que você se esforce em dar amor pra alguém, você sempre está devendo. E isso não é um desestímulo, pensando assim, ah, então nem adianta querer pagar, que eu nunca vou conseguir pagar. Pelo contrário, é um estímulo de você sempre dê mais. E você sempre vai poder dar mais. E mais amor. E esse amor aí é um amor maduro. Não é um amor, né, de paixão ou um amor, né, vendido pela mídia. Mas é um amor segundo as escrituras. E aí a gente vê lá nas escrituras. O que o amor é? Então vamos ler o último texto aqui. Em 1 Coríntios 13, 4 a 7. O amor é... E a Bíblia nos fala o que o amor é. Não é confundido com esse amor romântico ou com outras histórias que a gente escuta. Porque se a gente está... As nossas orientações, de acordo com a criação, a mulher, o homem sendo criado para cultivar o jardim, a mulher sendo criada para ser a auxiliadora do homem. E quando eles desempenham essa tarefa juntos, eles estão ali cumprindo o propósito deles para o casamento. Eles estão desenvolvendo esse amor maduro. E a mulher cultivando um espírito manso, né, o homem sendo forte e guiando a sua família. Então a gente, às vezes, acha que o amor é... Talvez o coração bater tão forte que você pensa que os outros vão ouvir, né, o que a figurinha diz. Mas o amor é o que 1 Coríntios 13, 4 a 7 diz. Então vamos ler. 1, 2, 3. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde e subes, não se ufana, não se insobertece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se como é verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, né? Eu peço o seguinte, continuo falando. E aí ele fala assim, quando eu cheguei a ser homem, eu deixei pra trás as coisas de mim. E aí eu consegui ver, né, nós agora temos apenas um reflexo obscuro. Mas então nós veremos face a face. E quando a gente conseguir, né, com a ajuda de Deus, cumprir os votos feitos, a gente vai ter um pouco de um vislumbre do que é, pra que que o casamento, o que que o casamento tá contando. O casamento é uma bênção, mas ele é efeira. Ele é pra essa vida. Quando nós morrermos, fala que nós não casaremos, nem nos daremos em casamento. Porque nós estamos vendo aqui um reflexo do casamento, que é o casamento eterno. O casamento de Cristo, da sua igreja. Jesus, então, é o nosso marido eterno. E é quem cuidará de nós eternamente. Amém? Amém. Então vamos orar também, pra finalizar. Senhor Deus, nós te louvamos, porque o Senhor é Deus eterno, Deus supremo. O Senhor nos comprou com o sangue de Cristo. Obrigado porque somos a noiva de Cristo. Estamos sendo limpos e transformados pra sermos essa noiva sem mácula, mancha ou ruga, Pai. Obrigado porque o Senhor trabalha em nossos corações e faz no Senhor o reflexo desse relacionamento. Que possamos tratar o nosso cônjuge, cuidar dele como o Senhor cuida de nós, ó Pai. Que possamos ser também a esposa que auxilia o seu marido e que o trate com gentileza, Pai. Que o Senhor molde as nossas atitudes no dia a dia, os nossos pensamentos, pra que os nossos casamentos sejam fortes, sejam maduros e possam refletir o Senhor pra essa terra, Pai. Que sejamos Tuas testemunhas, que o nosso casamento dê glória a Ti em todo momento, Pai. Que abandonemos as mentiras que o mundo nos conta e voltemos pra Tua Palavra. Seja com as nossas famílias, fortalece-nos, ó Pai. Dá-nos, Senhor, momentos também de alegria, de desfrute, mas que possamos ser fiéis também nos momentos de dificuldade, ó Pai. Ajuda-nos a cumprir nossos votos, ajuda-nos, ó Pai, fortalece o nosso espírito, o nosso coração, dá companheirismo, dá caminharmos realmente em intimidade e união com o mundo que o Senhor nos fez, ó Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo ser conosco. Amém. Amém.